É isso aí, vamos ficando por aqui. O que vocês acharam desse vídeo? Muito grave, né? Esse negócio da Petrobras. Tá virando a mesma coisa que foi no início do governo Lula, né? Tá caminhando pra mesma coisa, pro mesmo cenário. Acho que hoje a gente tem a tecnologia muito evoluída, né? Pode ser que, com tudo isso daí, se continuar nesse ritmo, ele pode cair antes do que muita gente espera, né? Porque a direita hoje tá muito mais frequente, muito mais ativa contra as arbitrariedades do governo. Lula cancela definitivamente viagem à China, então se cancelou definitivamente, pode ser que o caso de pneumonia dele pode ser que tenha dado uma agravada, né, pessoal? E pneumonia é uma coisa muito séria. Não pode brincar, tem que tratar, tem que esperar tudo certinho aí pra depois ele remarcar essa viagem, se possível. PGR rejeita pedido de Cabral para derrubar decisões de Moro. Tá certo? Tá certo. Nicolas protocola pedido de investigação no STF contra Lula após fala sobre armação de Moro. É, tá vendo? A direita não vai... vai ser uma pedra no sapato do governo Lula, né? Então, ele vai ter que tentar driblar essas coisas aí de alguma maneira pra conseguir fazer o que ele pretende, né? Chefe da SECON de Lula ataca juiz que perdeu membros... que prendeu membros do PCC. Nossa! Ele quer que faz o quê? Que solte? Não é possível uma coisa dessa, né? Pesquisa Quest revela que Lula amarga com o pior índice de aprovação após ataque a Moro. É, eu acho que até o pessoal da esquerda mesmo, né? Pedro Cardoso, famoso por personagem Agostinho, chama Moro de moralmente desqualificado. Tá certo. Tem que ser qualificado. É os bandidos, né? Que tentaram contra a vida do Moro. Tá certíssimo. Parabéns aí. Quer ganhar fama, né? Esquecido. Esse é o famoso esquecido. É aquele canal de televisão, né? Eu vi uma entrevista dele falando que achou que seria reconhecido. Toma aí seu reconhecimento. Opa! Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais um videozinho aí pro canal. Você que chegou até aqui e ainda não deixou aquele like que ajuda bastante. Não perca a oportunidade. Clique no botãozão aí abaixo. Inscrito, inscreva-se. Deixe também o seu like. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.